Boutet 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 o ponto eu o ponto eu saudade Rizal Abdul Aziz bin Haji Ramli Johan eu me convivei e eu convivei a você com a puter puter da lupia com uma coisa com o dinheiro R$1.860.000 Pintia, Dunai Eu tenho a casca e casca Putir Dura Rubis, Binti Alinda Ami Rubis, com a casca Alhamdulillah Dengan dunia nito Kita namangu kapanan Dengan manian molok Tungi kosira Cuma kamu Yang mampu Mengendalikan aku Kamu Aku Kamu Aku Kamu Aku Sato Sub indo by broth3rmax